Aê, moçada do canal P9PS, tamo aí de novo! Saímos lá da vela do piso, Encontramos um companheiro aqui no Brasil, E aí, a gente começou a ficar com ele aqui. O PS cabe no Brasil, A gente passou dentro da vela do piso, E agora a gente vai sair... Onde a gente vai sair aqui? Aqui agora a gente vai sair lá nessa lindade. Pedal maneiro! Pernadueiro lá, ó! Você mostra lá do lado de lá que chegou, Olha lá a torre lá do Tiju, A igrejinha lá no fundo, Gol de bola, viu? Lindo, cara! Olha lá! Pé amarelo na turista! A gente sai aí, moçada! Vamos pedalar, pedal é saúde! Vamos sair de casa! Um abraço, galera! E aí . ,